Uau, mano, as suas ruas aqui, velho Estão muito lindas, rapaziada, olha isso No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar ensinando como que faixa esse pack de ruas aqui modificadas por 5N Essa rua, mano Muito linda, muito linda Então, bora Vídeo Então, rapaziada, pra você instalar a rua, mano, é muito fácil Você vai estar abaixando aí, eu vou deixar o link que tem aí na descrição Você vai estar abaixando Esse arquivo aqui, um em Rá Você vai estar deixando aqui do lado, beleza Você vai estar vendo com o botão direito Estrair aqui Estrair, mano, demora um pouquinho, mano, porque A rua, tipo Ela é meio pesadinha É, 2GB, se eu não me engano, 2GB Bora, mano É uma acelerada aqui no vídeo Demora um pouquinho É isso Forte, sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu me engano Joguei Esse置 estado E tu vai estar vendo 5 em 5G 5U 5U Calcado aqui Calcado arquivo Calcado arquivo Calcado arquivo Calcado arquivo Quintaem A gente vai dar um botão para o Citizen Pegando Essa parte Ah Depois que vai Abriu tudo Ah velho Só algumas partes do mouse Você vai dar um sobre o seu, que eu vou desistir, se eu tiver aqui, se tiver outro Eu vou desistir, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui Se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui Outro pack de rua aí, mano Que eu tenho em mente aqui Outros packs Só falar aí Comentar E é isso, rapaziada Mano, tá muito top esse pack, velho Vou deixar aí o download aí na descrição Mano, só pra baixar E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo, rapaziada Like Inscreve no canal Cirilo E é isso